Janela do Céu Temos experiências De ver o Senhor Operar nos nossos corações Transformar as nossas vidas E nesse período, irmão Que você está na vida da igreja Eu queria perguntar a respeito dos materiais Porque são tantos materiais E é um alimento Que nos ajuda a entender a palavra Que nos ajuda Que nos aproxima Do Cristo e da própria Bíblia Porque às vezes nós nem sabemos Por onde começar a ler a Bíblia E tem um material que nos ajuda A começar Buscar a palavra Estudar a palavra Como foi a tua experiência Nesse sentido, com o material, com a Bíblia Na verdade A gente quando vem de denominação Você conhece histórias Historinhas E quando comecei Comecemos com as fitinhas cassete As fitinhas cassete Elas não eram muito gostosas De ouvir pelos ruídos Mas o conteúdo era maravilhoso Eu lembro de uma De um CD Que falava sobre Aliás, de uma fitinha cassete Que falava sobre a Jezabel E eu lembro que Eu escutei 53 vezes Eu contei 53 vezes Porque eu identificava Aquele espírito em mim E eu queria ficar livre dele Mas eu queria com as minhas forças Mas de tanto eu clamar aquilo O senhor me ajudou bastante Sabe E eu lembro uma vez Eu estava escutando o programa O irmão Sérgio falou assim Que ia sair Um mini manual Chamado Estabelecendo o modelo do monte Digo, bom, essa palavra existe E eu lembro assim Que eu estava escutando E eu escrevi aquilo ali Porque quando saísse Eu queria A primeira coisa que eu queria falar Quando chegasse na livraria Eu queria aquele livro E aquele livro Além de cura interior Cura aprofundada Aquilo é fantástico demais Mas aquele livro Eu não sei Me chamava a atenção E quando ele chegou na livraria Foi o primeiro que recebeu Fui eu Na cidade onde eu frequento E tem na congregação Mas aquele livro Me abriu tanto Porque ele é um resumo de tudo E eu estudei Não sei quantas vezes Sabe isso Porque eu queria ensinar os outros Eu queria passar para os outros O que que era uma tribo O que que era um grupo familiar O que que era um exército O que que era um presbítero Numa cidade Eu queria passar para as pessoas E aquilo me trouxe muita riqueza Porque eu consegui entender Assim, num resumo bem pequeno Naquele livro Mas com um conteúdo Que até o dia de hoje Ele é precioso demais Eu aconselho assim Aquele que ainda não tem Ainda esse livro Tenha Tenha assim como manual Tenha como manual Isso porque Numa igreja Numa cidade Ele vai ajudar muito Muito Porque ele é resumido Mas ele é muito prático Ele coloca o assunto em dia E não tem como você errar Não tem como você não saber Como é uma tribo Como um grupo familiar Como é um exército Não tem como não saber Está tudo ali direitinho E isso me trouxe Tanto E me traz Até o dia de hoje Eu tenho ele separadinho Eu acredito Que deve ser Três livros Estabelecido no modelo do monte E também tenho Aquele da rebelião Como é que é Eu lembro da rebelião Porque Puxa Ali fala de tanta autoridade Que a gente Se gera que se quer rebelde Eu tenho esse E tenho também A cura interior Eu tenho um quarto Hoje, Elisama Um quarto Que eu uso como manual também Que é O dano da amargura Esse Quando eu me sinto assim Meio pra baixo Eu sei que estou amargurado Então eu vou ler Como ele é muito pequenininho Um livro assim Maravilhoso Bacana demais Eu tenho ele assim Eu sinto Não está fluindo As orações não vão Eu não estou com o desejo De buscar a palavra Eu vou naquele livrinho E ele me descortina rapidinho Sabe Eu vou e me conserto Com o Senhor Aquilo volta Fluia bacana demais Muito bom É verdade Os materiais Nós temos que estar Deixando sempre Na cabeceira Sempre A nossa disposição Não pode estar guardado Porque Sempre nós precisamos Estar revendo Aqueles conteúdos Porque cada vez mais O Senhor Na nossa vida Com Deus Tudo é um processo Então não tem como Tu estudar um livro Pronto Já sei Estudar determinado assunto Já sei Porque Deus Ele cada vez Se revela mais É um ponto aqui Que Deus vai te mostrar Depois Mais adiante Deus vai mostrar Outras coisas No teu coração Que precisam ser mudadas E aquilo vai aprofundando Deus vai abrindo Cada vez mais Descortinando a visão Nos nossos corações Então nós precisamos Estar sempre Ali à vista Eu também Tenho sempre Os livros Que Leio um capítulo Leio outro Porque Não são livros De assuntos contínuos Cada título Tem um estudo Ali Então você pode Abrir E ler Uma mensagem Aquilo sempre vai Estar trabalhando Nosso coração Porque a gente tem que Estar sempre Se alimentando Sempre comendo Porque a gente Nunca pode dizer assim Isso eu já sei Aquilo também Já li Mas não é a questão De ler De conhecer Mas daquilo Ser real Dentro do nosso coração Aquilo Produzir frutos Dentro de nós Enquanto aquilo Não estiver pronto A gente tem que Estar investindo E outra coisa Que eu gostaria Assim de Incentivar Aquele que vai Assistir esse programa Acredite no Senhor Acredite Eu levei Cinco anos Para sair daquela situação Eu acreditei Na palavra de Deus Eu acreditei Nesses materiais Eu não tinha Nem como Eu lembro tão bem Como o dia de hoje Quando saiu A renovação da mente Eu não tinha Um centavo Para comprar Aquela administração Mas eu orava Eles amam Eu orava E eu dizia Para o Senhor Senhor eu quero E preciso Dessa administração Eu consegui Não sei de que forma Que jeito Como é Deus o sabe Comprar todos os CDs Que naquela época Era tudo CD Cada mensagem Um CD Eu comprei Eu comprei todos Eu não sei Até hoje Eu não sei Como eu consegui Aquilo Mas eu consegui Então A palavra É eficaz O que nós temos De materiais Hoje Eles renovam a mente Não tem como Não renovar Sabe Eu tenho hoje Na minha casa Eu dou muito Materiais Eu vendo materiais Mas eu acho Que eu dou mais Que eu vendo Elisana Sabe Porque Às vezes Vai uma pessoa Fazer um trabalho Na minha casa Com eletricidade Seja o que for Ele sai dali Com o material Sabe E ele sai Sabe Muitas vezes Ele não me cobra O trabalho Porque eu dei Aquele material E ele fica Por aquilo mesmo Porque ele vê O quão precioso Aquilo E ele também Não conhece Aquilo ali Sabe Então eu tenho Na minha estante Determinados materiais Que aquilo ali São meus Exclusivamente meus Sabe Quando eu vejo Que eu estou Com uma dificuldade Naquela área Eu pego Aquele material Um exemplo Por exemplo É a assinatura A assinatura Vai Eu acho Tão precioso Isso Eu acho Tão maravilhoso Às vezes Nós temos Relógio de oração Na cidade Às vezes Eu estou com Dificuldade Naquele dia Eu não estou Nem com vontade De orar Sabe Então eu vou Lá Na assinatura E pego Aquela oração E profecia É isso E começo A escutar Aquelas orações E O irmão ali Está liberando O espírito E aquilo Vai me envolvendo Daqui a pouco Eu estou empolgado Eu já estou Orando por tudo Sabe Então você não Fica vazio Você não fica Sem um companheiro Você tem sempre Um companheiro ali Que é o Espírito Santo Agindo naquelas palavras Em todos os momentos Seja na situação Na área Que for nossa vida Então é uma das coisas Assim que Eu gostaria De incentivar Aquele que ainda Não tem uma assinatura E eu gostaria De frisar algo Assim Eles amam Sobre a assinatura Porque eu acho Que é muito precioso Lá em casa Nós temos Três salários Hoje eu não trabalho Mas eu tenho Minha aposentadoria Então eu também Tenho salário Então eu tenho Minha assinatura particular A minha esposa Ela tem trabalho Ela tem assinatura Particular dela E a minha filha Que mora comigo Que é solteira Ela também tem Assinatura dela Porque ela também Tem salário Mas nós utilizamos Uma Né Uma assinatura Mas Nós temos Que zelar E honrar Pelo salário Que o senhor Nos deu Então É digno Ter três assinaturas E eu poder Muitas vezes Auxiliar alguém Que não tem como Comprar E emprestar Por algum período Até ele ter condições Entende E isso foi algo assim Que não foi Do homem Foi bem de Deus Eu entender isso Sabe E a minha esposa E a minha filha Entenderam também isso E nós temos E sempre nos abençoa Sempre nos abençoa Porque é algo Muito grande Muito precioso E a gente não pode Desperdiçar isso Porque Como as coisas Hoje estão muito rápidas Né Muito rápido demais A gente está vendo As coisas Cada vez Se aproximando De nós As dificuldades O mundo A consciência Hoje Não acusa Mais o ser humano Né Louvado ser o senhor Por aqueles Que estão na vida Igreja Que ainda tem Uma consciência Para que os acuse E consiga Falar com eles Mas hoje O homem A consciência Não fala mais Então Você anda hoje Numa rua A dificuldade Está grande Se você não sair Da frente Alguém te passa Por cima Né Então Nós que temos Essa preciosidade Nós temos Que valorizar isso Eles amam Nós temos Que segurar isso Com todas as forças Porque daqui a pouco O que vai nos sustentar Do senhor Vai ser esse material E eu tenho hoje Tanta convicção De falar isso Que eu não tenho Dúvida nenhuma Eu tenho o meu estoque Lá em casa Eu tenho minha livraria Do grupo familiar E tenho também O meu particular Que é aquele Que eu manuseio Diariamente Mensalmente Sempre alguma coisa Eu tenho que rever Verdade Então fica a dica Aí para você Fazer uma assinatura Da TV Menorá Onde você encontra Muitos vídeos Áudios E muito material Para que você possa Estudar a palavra do senhor Porque ali É como se fosse Uma biblioteca Tem muita coisa Que fala sobre Qualquer assunto Que você Está procurando Que você Está lendo na bíblia Talvez não entenda Digita na busca E você consegue Então Acessar o material Para desvendar um pouco Para acrescentar Na tua comunhão com o senhor Na busca Do senhor Então ali você faz Uma assinatura Por R$39,90 Por mês E você tem acesso A muitos vídeos Há muito material Para que você Possa ser edificado Então não perca tempo E faça sua assinatura Também E indique também As pessoas A terem esse acesso Para receberem Essa palavra Maravilhosa Então é importante Que você Tenha sua própria assinatura Que as pessoas Que também você Possa presentear Para quem está Necessitando Como o nosso irmão Disse E o Cristo Ele está dentro de nós E ele nos mostra Como nós utilizarmos Essas ferramentas Todo esse material E também Para quem não sabe O relógio de oração Citado aqui pelo irmão É um incentivo Que foi feito Determinadas vezes Na igreja Que é um programa Para que todos os irmãos Orem Para que tenha Oração 24 horas Na igreja Então cada irmão Fica com um horário E tem Todas as 24 horas Tem oração Então muitas igrejas Fazem esse relógio De oração Que cada um Tem um horário Pode escolher Dá umas duas E naquele momento Então se propõe A estar orando Para quem não sabe É isso que É assim que é O relógio de oração E é uma bênção Porque às vezes A gente não tem Aquela disponibilidade De Ah eu vou orar Mas se tem um compromisso Se tem Está firmado ali Com o Senhor Com os irmãos De toda a igreja Aí então A gente tem Aquele compromisso E vai orar Para que cada vez mais O Senhor possa Trazer então Uma A sua proteção E possa aumentar As bênçãos Na vida da igreja São motivos Para a igreja São motivos Para muitos irmãos Para que todos Sejam cobertos E Deus possa operar Porque sem oração Nada vai à frente O Senhor Ele diz Que Ele quer Que nós venhamos Estar sempre orando Sem cessar Então Para nós Encerrarmos Nosso programa Eu queria que o irmão Deixasse uma mensagem Uma palavra Algo que Deus Colocasse no teu coração Eu queria dizer Para quem vai nos assistir Que o Senhor Te abençoe E te guarde Que o Senhor Faça resplandecer O seu rosto Sobre ti E tenha misericórdia De ti Que o Senhor Sobre ti Levante o teu rosto E te dê a paz Glória a Deus Então nós agradecemos Aqui a presença Do irmão De estar participando Conosco E que o Senhor Passa a produzir Muitos frutos Na cidade Onde Deus Colocou vocês E toda aquela cidade Seja ganha Em nome de Jesus Nós ficamos por aqui Até o nosso próximo programa Que Deus te abençoe TV Menorá Apresentou Janela do Céu Um programa Com entrevistas Janela do Céu E que Deus te abençoe E que Deus te abençoe E que Deus te abençoe